Olá motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conheçam a Factor 150 i125 2023 Mas peraí, 2023? Tem certeza? Então gente, essas sim são os modelos 2023 da Yamaha Factor 125 e 150 Que não mudou nada gente, continua a mesma 2022, mudando apenas o valor Para você conhecer um pouquinho dos detalhes dessa moto, como cores, fichas e os consumos Além é claro da minha opinião, porque a Yamaha tomou essa decisão Além é claro com o novo preço, assiste esse vídeo até o final Deixa aquele like sem muita relação com o nosso vídeo Então gente, a Factor não mudou Se você estava esperando alguma novidade para esse modelo, não teve A 125 continua disponível em duas cores A preto sólido, a Black Eclipse E a vermelho metálico, a Red Hot Enquanto a 150 continua disponível em três cores A Sport White, a branco A Red Hot, vermelho metálico E a Black Eclipse, a preto sólido Nem o grafismo foi alterado para o modelo 2023 Acreditem se quiserem E se você já está bravo e quer sair do vídeo Saia meus amigos, porque não tem mudança não Comenta aí, saí em um minuto Brincadeira viu gente, não sai não Que ainda tenho muita informação para passar para vocês O motor continua o mesmo, não teve alteração A 125 tem um motor de 125 cilindradas Com potência de 11 cavalos a 7.500 RPM Na gasolina e 11,1 cavalos a 7.500 RPM no etanol Torque de 1,2 kg a 6.000 RPM Tanto para a gasolina como para o etanol Câmbio de 5 marchas e o tanque de 15,7 litros Sua irmã 150 possui um motor de 149 centímetros cúbicos Potência de 12,2 cavalos a 7.500 RPM E na gasolina e 12,4 cavalos a 7.000 RPM no etanol Torque de 1,3 kg a 5.500 RPM Câmbio de 5 marchas E o tanque pessoal é de também 15,7 litros Na realidade é o mesmo tanque gente Você pode olhar até as carenagens são as mesmas Tanto da 125 como da 150 Então gente, ambas possuem o sistema UBS Que é o freio combinado da Yamaha Mas antes de falar dessa configuração Deixa eu falar o principal motivo de você estar nesse vídeo O valor, não é verdade? Então gente, a Factor 125i 2023 Tem o valor sugerido de 12.690 reais O valor da tabela FIP na data desse vídeo É de 13.681 reais Enquanto a sua irmã, a Factor 150 É de UBS Tem o valor sugerido de 13.490 O valor da FIP dela é de 14.721 reais Lembrando gente O valor da tabela FIP é uma média que eles fazem Do valor à vista nos estados Geralmente é a média que eles usam Para calcular o valor de seguro E do IPVA Enquanto o valor sugerido É o valor sugerido pela fabricante Só que aqui não tem o valor do frete vigente Nem as taxas Então sempre vai aumentar um bocado E aí, tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal Toda semana tem vídeos novos para vocês Vídeos novos todas as segundas Quartas e sextas-feiras Me segue também lá no Instagram No arroba ronaldoveira242 Então, como eu ia falando Ambas possuem o sistema UBS Sendo que o conjunto de rodas e freios É o mesmo, gente Tanto na Factor 125 como na 150 O disco é de 240mm Com pneu alho 18 E tambor na traseira De 130mm E os pneus é o 90, 90, 18 em ambas Nas dimensões também é a mesma coisa, gente Só o do motor Basicamente a 125 e 150 é a mesma O comprimento é de 1,21 Altura de 1,9 Altura mínima do solo de 17,5 cm E altura do assento de 78,5 cm O consumo delas é muito bom, gente É na casa dos 45 km por litro Outra coisa que não mudou Foi o seu painel Que continua o mesmo Mas é um painel bem completo Um dos mais completos da categoria, né, gente? Painelzinho digital Bem completozinho Com indicador de marchas Com, é claro, o modo eco Que ajuda você a economizar uma gasolina, né, gente? Os odômetros Tanto parcial como total O trip Cara, é um painelzinho bem completinho mesmo Olha lá, gente Minha opinião Eu acho que a Yamaha foi bem preguiçosa aqui, né, gente? Que houve uma falta de noção, né? Realmente não mudaram nem os adesivos, né? É um grafismo para o modelo mais novo É basicamente a 2022 Disfarçada de 2023, né? Mas é aquela Time que está ganhando não se mexe Afecto Queira ou não Já tem uma legião de fãs, né? Tem muitos consumidores que gostam dessa moto Às vezes trocam uma mais velhinha Para uma mais nova Quem gosta sempre recomenda E é claro, tá ali Acho que a Yamaha acertou nesse modelo É um modelo que já está no mercado há muito tempo Peças disponíveis para ela É muito fácil você encontrar Para a Yamaha É claro que eles não vão tirar esse modelo de linha Nem querer modificar muito Acho que só houve um pouquinho de preguiça, né, gente? Poderia sim dar uma mudada, né? O visual já está aí há um tempão Então já podiam dar um up Nas carenagens dela, né? Na iluminação Já que na Yamaha A maioria das motos Usam iluminação em LED, na verdade A CrossFit está aí Nova 2023 com iluminação em LED Podia fazer isso também na Factor 150, né? Acho, creio eu Que a única que possa receber alguma modificação Para o modelo 2023 É a Facer 150 Já que lá no catálogo Ainda consta como 2022 Então Provavelmente Deve vir alguma coisinha Na Facer 150 Conta aí para mim nos comentários O que vocês acharam Da decisão da Yamaha De não mudar nada nessa moto Foi um acerto Ou um grande erro da Yamaha Nesse modelo Então, pessoal Muito obrigado por me ouvir E até agora Tchau, tchau E aí